JURARAM QUE ELES SERIAM ODIADOS SEUS CORPOS DEIXADOS PARA APODRECER SUAS ALMAS MANCHADAS COM SANGUE UNIÕES FORÃO DESFEITAS PELA FORÇA DA ESPADA PERDIDAS NA ESCURIDÃO, SUAS ALMAS SORRAM AQUELES QUE AMAM, VÃO MORRAR BASILISC, O PERGAMINHO SECRETO DOS COUGAS VERSÃO BRASILEIRA, ALAMO VERSÃO BRASILEIRA, ALAMO MOME, VERSÃO BRASILEIRA, ALIME BASILISC, EMMANIRA, ALAMO PODERTIVACES, EMMANIRA, ALAMO VERSÃO BRASILEIRA, ALAMO VERSÃO BRASILEIRA, ALAMO IMAI, ALAMO VERSÃO BRASILEIRA ALAMO QUE Canvas Se inscreva no canal. Sem disfarce. Kakegawa. Mas que idiota. Kakegawa. Agora é hora de mudar de lugar. Essa não. O que aconteceu? 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 É matar ou morrer Eu sou uma Koga E os Kogas Vão vencer Morra, obor Rio Oi, margem oeste Olha um aviso Para onde escapou o Koga Genosuke? A Kageiro está sob nossa custódia Ela vai sentir o gosto de um interrogatório Iga E aí ser executada em dois dias Se você é mesmo líder dos Kogas de Mandidane Vai sair do seu esconderijo para salvar a Kageiro É tão habilidoso como diz Traga o pergaminho e nos enfrente Vamos amarrá-lo como fizemos com a Kageiro E levar os dois para Sumpo Assinado, Oboro O que isso quer dizer? Engraçado, você sabe que eu vi essa mesma mensagem lá em Canaia? Parece muito perigoso Os céus me protejam Pousada em Fujita Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí? Tchau! Não! Eu toco. Isto não é esse? Eu toco. O líder dos Kougas não tem compaixão, não é? Hein, Kagero? Você me pegou de surpresa. E pensar que sua doce saliva é venenosa. Não, não sim. O senhor Itoboro! Tenho em seu... É isso aí! Não falo pela senhorita Oporo Mas esta guerra ninja tem sido rancorosa Se não fosse isso Eu gostaria de aproveitar E morrer mais um dia Ou dois em seus braços Por que você não me mata? Simplesmente Por que tanta pressa? Não seja estraga prazeres Eu vou com calma E amanhã cedo a sua vontade Será realizada Por favor, para, Tenzen Por favor, Tenzen Por favor, Tenzen Por favor, Tenzen Você conseguiu chegar aqui por conta própria Isso foi um ato digno de um ninja Por favor, Tenzen Por favor, Tenzen Que um rosto bonito e inocente Pudesse ter um plano tão diabólico Ela disse que você é uma verdadeira líder ninja Deixe que ela morra rapidamente, Tenzen Isso seria bem mais misericordioso É mesmo? Viver esse inferno Ela pode ser nossa inimiga, mas é humana Mostre alguma compaixão Compaixão? Compaixão? Misericórdia? Que ironia Tenho ouvido muitas vezes essas palavras da boca de ninjas Mas quanto a mim, não faço a menor ideia do significado delas Pode dizer o quanto você quiser O que? Tenzen O que pretende, Tenzen? Houve mudança de planos A saliva dessa mulher Se torna venenosa Somente quando ela fica sexualmente excitada Vamos deixar que ela veja enquanto nos tornamos íntimos Aí quando ela estiver bastante excitada Você vai usar o seu olhar místico Tenzen Você é desprezível E posso ir de novo com a cagueiro sem morrer Não acha um belo plano? É vergonhoso Eu nunca vou permitir que faça isso Os meus olhos são... Senhor Itoporo Me diga quantos dias faz que saímos de Iga Os Igas vão vencer essa guerra ninja E amanhã Entraremos em sumpo como marido e mulher Não, não Para Para com isso, Tenzen Para com isso, Tenzen Como é que ainda está vivo? Como é que ainda está vivo? É simples Ainda estou vivo para te matar pessoalmente Senhor Genosuke Agiu muito bem Senhorita Itoporo E como viu, o Kouga Genosuke caiu na armadilha que a senhorita montou Parece bastante satisfeita com isso Acho que valeu a pena fazer esse plano com a senhorita Agora Deixe o resto por minha conta Então, você foi treinado pelo Muroga Ryoma Mas Sem usar a arte dos olhos Você perderia até para um samurai bronco de Tokugawa Vai Vamos O que é isso? 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 O que é isso?